Música Alunos do curso de medicina veterinária da Unimar vão fazer os seus estágios supervisionados em diferentes países. Nós temos duas situações para envolver o nosso aluno no processo de internacionalização. Esse que é o estágio supervisionado, mas temos também o intercâmbio para que o aluno curse parte do curso de medicina veterinária em outros países. Os alunos irão para Portugal, Bolívia, Argentina e Estados Unidos. O primeiro Fábio, nosso coordenador, ele foi incentivando os alunos. Eu fui por curiosidade perguntar e eles me mostraram muitas possibilidades e foi aí que eu escolhi a Argentina. Eu escolhi uma universidade que eu acho que vai agregar muito para depois eu querer fazer um mestrado, alguma coisa assim. E principalmente a área de reprodução animal, que é o que eu quero, e bovinos lá, eu tenho certeza que vai agregar muito. Então isso vai mudar muito na minha vida pessoal também. Eu sempre quis essa área, que eu vou atuar lá, que seria a área comercial. E aí no início desse ano, por um colega do meu pai, ele me indicou. Foi aí que eu conheci o DRI daqui, o departamento de estágio, fui atrás, vi que era possível e eles me ajudaram a organizar para conseguir dar certo esse estágio. Para mim está sendo muito importante, eu estou me sentindo muito realizada. O meu currículo vai ser muito importante, para a minha experiência também, porque os Estados Unidos é um país muito desenvolvido na parte de cirurgia e de clínica de equinos, que é onde eu vou fazer. No ano passado, eu consegui uma vaga na monitoria aqui na faculdade, nessa área de cunicultura. E aí eu me descobri nessa área, me interessei. Aí eu comecei a colocar os olhos em países europeus, principalmente Itália e Portugal. E pela facilidade de idioma, eu escolhi Portugal. O Núcleo Integrado de Pesquisa e Extensão. E dentro desse departamento, nós temos o DRI, que é outro departamento que cuida da internacionalização da instituição. Então todos os interessados podem estar se deslocando ali e manifestar presencialmente, ou mesmo pelo e-mail internacional.unimar.br, ou mesmo pelo telefone 14 2105 4001, manifestando esse interesse. Eu gostaria de viajar para tal país, fazer um intercâmbio em determinada área, ou mesmo realizar uma pesquisa, um estágio de curta duração, enfim, qualquer tipo de programa de intercâmbio internacional. Nosso departamento cuidará e fará os devidos encaminhamentos. Thais Pompe para o Drops Unimar.